Você é muito ruim, cê só tem a rima feia Eu acho legalzinho, tá no ranking da aldeia Mas você é ruim, não encaixa na base Eu fui campeão duas, cê só passou da primeira fase Pode admitir, irmão, que o Leozinho chegou nessa cena e vai chegando na sessão Né, te desmerecendo, cê sabe que é isso, rapaz Mas entre o MC Hot, cê sabe quem que é mais capaz E o Leozinho é bom, cê sabe, moleque Eu vim aqui um mano só pra concretizar rap Eu, tava meio ruim semana passada chegado Mas cê se fudou porque essa semana eu tô o dobro inspirado Minha chance, tem feito direito, você até tenta Mas cê não tem conceito, porque dá batalha Agora nós te tira, cê perde porque não tá com a sua panela de jandilha Mata ele, mata ele, mata ele Ganhou duas batalhas, parça, você se fudeu E daí que cê ganhou duas batalhas, quem vive de passada é museu Mas cê não tem parte, porque eu sigo assim Eu sou ruim, quantas batalhas cê ganhou de mim? Porque eu não sei se fudou pra cabeça Porque eu não sei se fudou pra cabeça Porque eu não sei se fudou pra cabeça Porque eu nem cama, mas não é terra nenhuma Porque não é terra nenhuma, porque não é terra de definir Não há conduta, assim que é Não vai se ver seca, bato E agora que eu mato a caixinhos dourados Mas cê não tem parte, não é assim que é N replacement essa vergonha Porque eu preciso bater em você E nem fumar maconha Mas se esquece Liga que eu minha rima é chacina Eu não fumo maconha Meus vestes te deixo na brisa Aiii cê rapaê Marulho para quem gostou das imãs do Leãozinho Barulho pra quem gostou, nézinha, mas não faz Dá um só aí, mano Barulho pro Nézinha Barulho pro Cass Cass levei Cass começa, segundo round Tá ligado, mano, meu filanota 100 Você ganhou no ranking, mas com essa humildade Você nunca vai além Fusão, fica, você é cabaço Você é rap de raiz, mas nunca vai passar do asfalto Otário, porque nos vertes você é fraco Porque cê tá ligado que agora você é aniquilado Assim que é, porque nos vertes eu te arregaço Porque cê tá ligado que eu causo seus tartalhaços Você é o MC fraco, se liga aqui Cê tá ligado que agora eu vou logo te destruir Cê tá ligado, parça, que minha rima não é teste Faz rap por like, casa com o Marques, o que eu dergue O cara é o rap, você é otário Porque cê tá ligado que nos vertes você é aniquilado Que ataque, cara Sem jantar Que moleque Vitilu E aí, direto de resposta do Leozinho E aí, rapaziada Tudo bem, vários manos com conteúdo no improvisado E cê veio falar que eu sou cachinho dourado Então tu afirmou, a rima é boa, seu cabaço Mas eu acho que o Krauk te mandou um abraço Ele já mandou essa toda vergonha Cê vai ver que se é rima boa agora, nós riconha Ele é famosinho, tem fama, cai a boca na rua Ele é fama do Moza na fama, que cê vai conquistar a sua Olha, que caralho, cê tá me tirando O universo é bom, agora eu tô te esclarecendo Cê tem que entender que rima tô um firmei Eu não subi nas costas de ninguém Foi o suor que eu conquistei Essa fita tá ligado, mano Se é fita ali agora, essa fita é que eu tô conquistando Cê quer fama, tudo bem Eu não avacalho, né, olhando no teu sol Cala a boca e começa o trabalho Aí rapa, aí rapa, o mano pediu votação aqui, tá ligado? Vamos fazer a votação, aí Barulho pra quem gostou nas imas do Neuzinho Barulho pra quem gostou nas imas do Cass Esse aí, terceiro round, aí Quem que é batalha boa, grita Sai, sai Aê, meu verso é profano Não falei que subiu nas costas de ninguém Parça, você tá se entregando Você passa mal, você tá ligado Que o seu nível quase sempre vai ser down Tudo bem, maluco, cê não fechou Acho que cê foi nas costas do Camelo Com as rimas do Camelô Irmão, tudo bem, a ideia não é balsa Porque cê veio com as rimas não reagindo as falsas Aê, você é capaz de uma ideia do Camelô E você que nos verso é um MC falso Cusão, se liga que sem palhaçada Você veio com a sua rima toda decorada Tudo bem, a rima foi boa, eu continuei Mas você apenas se impediu o que eu falei Tudo bem, maluco, cê vai tomar Depois cê vem falar que eu que não sou real Aê, cala a boca, eu sou sujeito homem Eu não mandei mal porque nos versos eu nem citei seu nome Cusão, assim é a doença Para que você se mato, não estilo porque seu MC fraco Mas nome não é só isso, cala a boca, se assemelhe Não apenas se dava, cê tem que honrar ele Então com a sua boca, cê viu que tá moscando Cê tá mandando suporte e os cara tá gripando Rap é tendência, eu não sou suporte Nos versos você tem demência Assim que é, se liga, eu no rap eu vou à morte Você é fraco, manda duas rimas só de suporte Tudo bem, eu vou à morte, tudo bem Você demora, bom que você fala de morte Eu causo a sua dor Não vai achar a sua dor, não vai achar a sua dor Não vai achar a sua dor, não vai achar a sua dor Não vai achar a sua dor, agora você não pode afirmar No rap eu causo sua chacina Vai causar minha morte, se fuder, gusão Missão falida, assim que é, otário Se liga, que não deu parte Porque o meu gesto é mortal, covarde Na rima é fatale Não adianta você falar de missão As mina que eu pego Missão Irmão, não sei se você entendeu Mas o Leozinho é bom, agora na fita perdeu É isso aí, rapaziada É, apresenta o Masmar Barulho pra batalha do Esmanalha, caralho Aê, barulho pra quem gostou das imas do Clás Barulho pra quem gostou das imas do Leozinho Leozinho passou